Bom pessoal, já estamos chegando aqui no Sombra da Mata, Vila Valério. Pois é, estamos aqui no Vale Arte acompanhando de perto o trabalho da Prefeitura, a reabertura dessa estrada. Aquela carregadeira ali, ela está atirando os matos, reabrindo e jogando do outro lado do terreno. E a patrol está vindo. Pessoal, já estou aqui no Sombra da Mata, Vila Valério, no Vale Arte. Estou aqui com o secretário Beto Dubisté. Aqui nós estamos fazendo um trabalho bem intenso, já que as estradas estavam bem cheias de capim. Há muitos anos sem fazer esse trabalho. É um trabalho mais intenso que a gente está executando aqui na estrada que liga Barra Seca a Tesouro. E amanhã nós estaremos também em Corrego São Luiz, Corrego Pátio Francisco, Corrego Rio Novo, Palmitau. E outra equipe está ali na região do Corrego Viadinho, Pavão. São cinco equipes resolvendo os problemas das comunidades. A gente sabe que a chuva estragou muita coisa, mas nós estamos correndo aqui para resolver para vocês. nas comunidades. O prefeito Robinho nos deu carta branca para estar resolvendo muito rápido isso aí nas comunidades. Aguarde aí todo mundo que a gente está chegando na sua comunidade daqui a pouco. Obrigado e bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.